Eu vou cantar, dar um bem-vindo a cada irmão, mas sim, todos bem-vindos. E a pessoa mais importante que está nesse mundo nesta noite é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e uma salva-lhe-palma a parte do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Seguem a glória que está escrito por um projeto para nós, 7 e 14. Seguem a glória que está 7 e 14, depois vocês já vão entrar a doer no nosso setor. E agora o Senhor, dê glória a Deus, pastor! Dê glória a Deus, quanto mais glória a Deus, melhor fica no mundo. Amém? Nós estamos com uma estrutura lá fora, para as nossas crianças, daqui a pouco eles já estão com a palavra, para os irmãos. Os melhorzinhos não estão com a vontade de pensar, os pais, os garagos, o grupo, nada que já estão falando, depois de tudo. Muito bem. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós estamos chamando aqui pelo nome de Jesus. Amém Se humilhar E olhar E buscar na minha face Uma coisa importante De se converter Em seus maus garotos Em tanto Eu ofereirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sanarei a sua terra E sanarei o Brasil Amém Segura a vitória do nosso país E dar a mão do governo É o nosso Deus Vamos adorar o Senhor? No menos estamos todos prontos Então vamos adorar a vitória do Senhor Vamos adorar a vitória do Senhor Amém 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 Grinda a Ele Tudo que é você Toda adoração existe em seu ser Seja adora assim Que vontade de te adorar Que vontade de ficar aqui E te adorar Simplesmente 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 Te adorar Os meus olhos são pra Te olhar E o meu coração pra Te amar Meu maior desejo por Ti Simplesmente Te adorar Te adorar, Senhor Sem me mudar Todos que estão por perto Vou ser aqui Ou em um lugar secreto Te adorar, Senhor Simplesmente Te adorar Simplesmente Te adorar Simplesmente Te adorar Simplesmente Te adorar Os meus olhos são pra Te olhar E o meu coração pra Te amar Meu maior desejo por Ti Simplesmente Te adorar Simplesmente Te adorar Simplesmente Te adorar Meu maior desejo hoje, Senhor Simplesmente Te adorar Te adorar, Senhor Diga quem é santo, igreja do Senhor Feche os seus olhos nesta noite e comece a declarar Quem é santo, aleluia Quem é santo, Senhor Santo, Santo, Santo Aleluia Diga quem é santo Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo Diga quem é santo, aleluia Tu és santo Tu és santo Diga quem é santo, aleluia Santo, Senhor Aleluia Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo, Senhor Simplesmente Te adorar 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 o puxado do ex-santo Jesus o Senhor hoje é escrevendo nós aqui dizem pessoas tu regras de nós com o evangelho judeus de regratim se regratim o Senhor, o Senhor merece Jesus, esse é o desejo do nosso colega de Deus, simplesmente adorar Jesus Por tudo que o Senhor fez por nós, Deus Pela Tua morte na cruz Hoje nós fazemos, Senhor, mais um dia Memória de Ti, Deus Hoje mais uma vez, Senhor Nós queremos comer e ver Memória de Ti, Deus Para Te adorar, Senhor Porque cuida isso que nós somos chamados Aleluia Aleluia, com a palavra para o Senhor Pois Senhor, igreja Pois Senhor, igreja Aleluia, glória a Deus Que bom estarmos aqui na presença do Senhor Todos unidos Todos com sua proposta